Cadê a picanha que te prometeu, mas é morta aquela que tu tá comendo Que a região de São Paulo enfrenta dificuldades não é novidade pra ninguém Sendo assim, a Amanda Klein questionou o governador Tarcísio, que foi rápido em sua resposta E mostrou que não está de brincadeira, e ele está assim é pra muito trabalho Então, play, se impede pano, vamos ver aí Conversado combinado nesse comitê de crise, até em termos de recursos estaduais e federais Que serão destinados, direcionados à região, e o trabalho também de reconstrução Que tem que começar pra atender todos esses desabrigados, desalojados e famílias que infelizmente tiveram vítimas Olha, a gente começou a passar os recursos, decretamos a calamidade pública no dia de ontem Passamos de imediato 7 milhões de reais, pra que os prefeitos possam fazer aquelas primeiras despesas Naquela assistência imediata às vítimas O governo do estado tá aqui também com o DR presente, com o Sabesp presente Com o corpo de bombeiros presente, com o fundo social presente Pra também abraçar aí o município Após tudo isso, a Amanda Klein perguntou o que o governo de São Paulo vai fazer O governo de São Paulo vai fazer, como ele pode se planejar pra que tragédias como essa não se repitam Aplicar os recursos na prevenção Essa prevenção vai envolver obras de contenção de costas Muros de arrimo, cortinas atirantadas Vai envolver trabalho de macro-drenagem pra impedir enchentes Então são galerias Eu gosto muito do Tarcísio Eu também, pé de pano Eu também Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda com a opinião do pé de pano? Qual a sua opinião sobre a gestão do Tarcísio? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber Deixa também a sua opinião aí embaixo Sobre a Amanda Klein Pinchem o like e ativem o sininho É isso aí Faz com o pé de pano, disse Isso eu não vou admitir Siga o pé de pano no Insta Procure por Patinha de Pano Patinha de Pano Aqui já tem 103 mil seguidores Ele posta coisas bastante interessantes Como por exemplo, esta música nova Essa música é muito boa É verdade, pé de pano Essa música é muito legal Tamo junto, pessoal Siga o pé de pano Pé de pano é um cavalo muito inteligente e patriota Ele é sabidão Forte abraço Isso eu não vou admitir Acabou